Oi, vi apenas concluir a vocês o meu vídeo, que o Dectomax é a base de um óleo e eu usei 2,5 e cheguei até usar 5,5 na cabeça das minhas crianças e tive resultado. Glória a Deus! Deus é bom, Deus é maravilhoso e que sirva também para a cabecinha das suas filhinhas, das suas crianças, que são bênção do Senhor Jesus Cristo. Dectomax, não estou fazendo propaganda, apenas assinando embaixo, porque eu aprovo e aprovo. Fica com Deus! É o uso veterinário Dectomax! Tchau, tchau!